Vamos para a próxima pergunta, é do Bruno Bornhausen, se eu errei o seu nome, me perdoe. Disse que quer entender o motivo do Banco Central querer lançar a nota de 200, mesmo não sendo especialista, ele acredita que isso pode gerar inflação. Mas ele quer saber o que o antifrágil acha disso. Nossa, Bruno, a gente vai fazer depois até um vídeo falando só sobre isso, porque, por incrível que pareça, eu estou mudando de opinião sobre a inflação nos últimos meses. Porque tudo que a gente aprende em pós-graduação de economia, em curso de economia, até nos certificados que tem na CBM, tem a ver com uma teoria da inflação que chama teoria quantitativa da moeda. Inclusive, eu acho importante. A gente ensina, inclusive, a teoria quantitativa da moeda antes para a pessoa depois entender como é que funciona a inflação de verdade. Por incrível que pareça, os maiores estudiosos de política monetária, de inflação, etc., já perceberam que a teoria quantitativa da moeda não funciona para o mundo atual. Isso não é de hoje, já tem algumas décadas até já. Mas está sendo mais discutido hoje. Só que ela continua sendo o que é mais ensinado e o que é mais cobrado. Ela funcionava mais quando a gente tinha mais a moeda metálica, a moeda de papel, principalmente lastreada em ouro. Hoje, com a moeda digital e sem tanto laço, a moeda fiduciária, a gente percebeu que não é mais assim e a inflação não reage tanto à quantidade de moeda quanto a gente imaginava. Tanto é que a gente viu agora, depois de 2008, isso acontecendo. Uma impressão de dinheiro massiva. Tem alguns argumentos quantitativos para ela não ter vindo, mas não veio a inflação. E aí, o que alguns têm usado de contra-argumento que isso vai ser ruim? Porque moedas grandes, primeiro, facilita a corrupção. Então, você tem lá uma mala cheia de nota de 50, ela pesa muito, o mesmo tanto do que uma mala cheia de nota de 200, só que tem o quadro do valor, um exemplo. Ou então, na cueca do político. Igual a gente já viu no Brasil a vida imitar a piada, a comédia. Mas é real. Mas assim, quando você for olhar, por que tem esse argumento? Porque isso aconteceu na Europa. Na Europa, eles extinguíram a nota de 500 euros porque levava a muita corrupção. Mas se você for pensar, de 500 euros para 200 reais, é muito longe ainda. 500 euros dá 3.500 reais, um pouco menos do que isso. E 200 reais é outra coisa. Só para você ter uma ideia, seria uma mala com 16 quilos de nota de 200 é igual a uma mala de 1 quilo de nota de 500 euros. Porque você pega o 500, que é duas vezes e meia, mais seis vezes que é o outro lá, dá mais ou menos isso aí, 16 vezes a diferença. Então, existe esse argumento, mas não é tão relevante aqui não. Como eu falei, de gerar inflação tem em relação à quantidade de moeda no mercado, isso também hoje não é tão aceito mais pelos maiores estudiosos. E na prática, não tem tanto efeito relevante. Por quê? O Banco Central falou que vai imprimir 400 milhões de cédulas de 200. Então, isso está 450 vezes 200 reais, 90 bilhões de reais. Não vai ser de uma vez, isso é aos poucos. E isso vai gerar uma liquidez, injetando uma liquidez na economia. Só que, frequentemente, o Banco Central já injeta liquidez na economia até maior constantemente do que essa, só que de uma maneira diferente, uma maneira mais virtual. Seja emitindo título público, ou comprando título público de volta, abaixando juros, principalmente quando ele compra título público de volta, ele joga dinheiro de volta na economia. Abaixando a taxa de juros, ou outras formas também, diminuindo o compulsório dos bancos, isso aconteceu agora, então o banco tem lá, você é cliente, você deixou depositado na sua conta corrente, mil reais. Se o compulsório é 50%, o banco pode trabalhar com 500 reais desses mil que você depositou. Se o compulsório é 20%, o banco pode trabalhar com 800 reais desses que você depositou, e os outros 20 têm que ficar parado lá. Então, o compulsório abaixando, como abaixou essa semana, gera formas de trabalhar na economia. E esse dinheiro é multiplicado várias vezes, porque um banco empresta para alguém, que faz o negócio, que essa pessoa consome de outra, que pega outra e empresta no banco, então estima-se que de 10 a 20 vezes esse dinheiro é multiplicado na economia. Enfim, várias outras formas, comprando ativos, que é uma coisa mais nova, que os bancos centrais têm feito isso, principalmente nos Estados Unidos agora, autorizando o resgate FGTS, por exemplo, também, resgate antecipado de FGTS. Enfim, são vários mecanismos, não é só dessa forma. Isso tudo tem o que a gente chama de agregado monetário na economia, e você pega todos esses dinheiros e caixinhas e vê o tanto que tem dinheiro na economia. Então, é só uma caixinha diferente que está sendo colocada ali por uma demanda. Agora, a moeda física, que é essa moeda metálica ou de papel, metálica era mais na época do ouro, ela está circulando cada vez menos, muito mais do que você usa hoje. Você pode pensar você mesmo, TED, transferência bancária, cartão de crédito, cartão de débito. O que importa, no fundo, é a base monetária total. E mesmo assim, tem questionamentos, como eu falei para vocês, da teoria quantitativa da moeda. Depois de fazer um vídeo só sobre isso, porque eu estou lendo um livro sobre isso agora, muito difícil. Mas estou tentando até reeducar a minha cabeça, que é uma cabeça das teorias econômicas mais clássicas. Enfim, e por que foi criada, de verdade, esse tanto de moeda nota de 200? O argumento do Banco Central e do Ministério da Economia, é que os gastos com produção de cédulas, tem alguns argumentos, o gasto com produção de cédulas, que na minha opinião esse argumento é um argumento fraco, porque a diferença também para um orçamento de um, é dinheiro, é, mas para um orçamento de um país é muito pouco, mas o custo para produzir essas notas de 200 vai ser mais ou menos 146 milhões de reais. O custo para produzir o papel, botar na impressora, botar na economia, etc. O custo do dinheiro é 90 bilhões. Mas custa 146 milhões para fazer isso. Sendo que, se isso fosse somente em notas de 100, seria mais ou menos 260 milhões. Ou seja, 79%, 79%, 77% a mais, que dá 115 milhões de reais de diferença. Lógico que 115 milhões é dinheiro, em qualquer lugar, mas não é tão representativo assim para um orçamento público. Existe uma corrida por liquidez em crise, esse é um outro argumento. Então, principalmente, pessoas de classe um pouco mais baixa, ela quer ter o dinheiro na mão, ela está preocupada se ela vai conseguir pagar a conta dela e ir no mercado. A pessoa prefere ter o dinheiro, qualquer mercadinho que você for, você consegue negociar muitas vezes. Se eu pagar em dinheiro aqui, que não tem a taxa do cartão lá, você me dá um descontinho? A pessoa dá, ela prefere ter o dinheiro na mão. Então, existe uma corrida por liquidez. Um outro problema é que existe um entesouramento. O que é isso? São as pessoas segurando o dinheiro. Então, não está circulando moeda, a pessoa não quer gastar, está com medo. Isso pode fazer o contrário, é gerar deflação, que é o contrário, que é por conta de escassez de dinheiro. Então, se o Banco Central não injeta dinheiro de volta, igual ele está fazendo aqui, pode gerar deflação, que é uma coisa muito ruim, e o governo quer isso também. Tanto a inflação descontrolada é muito ruim, quanto a deflação é péssima também. E também tem outros argumentos junto. A demanda pelo auxílio emergencial. Então, tem muita gente que não quer ficar com dinheiro ali na conta dele, ele quer sacar. Em espécie mesmo, tem uma preocupação com a conta do desemprego, o alfalei, tem tudo isso daí. Então, basicamente, é isso aí. E não estou falando assim que não tem inflação não. A inflação, se você for olhar o IPCA, realmente ela está controlada. Quando você olha o IGPM, que é o do produtor e não do consumidor, você já olha que ela está muito mais alta, então já começa a preocupar. E mesmo dentro do IPCA, você encontra distorções. Você vê alguns itens muito baixos e outros itens muito altos, só que na média está baixo. Então, assim, existe uma preocupação. A gente não pode tirar o olho da inflação, que ela pode estar vindo ao caminho também, mas pelo menos agora, no curto prazo, não tem preocupação com inflação por enquanto. Basicamente, é isso aí. Obrigado.